Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Amanda e está começando mais um vídeo de lixo aqui nesse canal. Like e me sigam lá no Instagram, é amandacondezar.oficial, eu estou por lá. E você que é novo, nova, está chegando aqui agora, se inscreve no canal, ative o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo por aqui. Hoje é mais um dia de vídeo de lixo, gente, e vamos ver o que a gente vai encontrar nesse lixo aí, vamos ver o que Deus tem preparado para a gente. É isso, que Deus abençoe você, a sua casa, a sua família e que aonde esse vídeo entrar, que o lar, que a sua casa seja abençoado, que o seu lar seja abençoado em nome de Jesus. Agora vamos embora. Começou mais um dia de vídeo de lixo aqui nesse canal. Gente, aqui tem coisa, ó, um adesivo. Só um adesivo que a gente vai levar. Olha aqui. Olha aí um copo. Vamos levar a tampa dele aqui. Vamos levar. Vou olhar aqui para ver se tem mais alguma coisa. Se tiver, eu falo com vocês. Gente, estou mexendo aqui nesse lixo, ó, encontrei essa bolsinha aqui, encontrei essa sapatilha, que está perfeitinha, e nós vamos levar. Estou mexendo aqui nesse lixo, ó. Olha aqui. Que linda. Olha aí, no bolsinho, ó, que linda. E a gente vai levar. Olha aqui. Olha aí. Que lindo. Vou colocar aqui. Deixa eu ver se tem a tampinha dele aqui, né? Eu acho que não vai ter a tampinha dele, não. Mas eu vou olhar aqui e falo com vocês. Mas olha aqui, gente. Não está nem quebrado. Vamos levar. Gente, olha o tanto de coisa aqui. Olha aqui. Eu vou separar aqui, ó. Tem uma luva. Tem um tanto de coisa aqui. Eu vou separar. O seu lixeiro já está vindo. E sabe que vocês vão ver tudo, tá? Não, não dá pra levar. Muito obrigada, viu? E aqui, ó. Tá bom. Tem uma sacola ali, eu dou um jeito de levar. Qualquer coisa. Eu falo com o velador. Deixa eu me solto aqui. Não, eu dou um jeito de levar. Dó? Dó. Então, tá. Muito obrigada, viu? Não, eu dou você, tá? Deus abençoe. Com Deus. Gente, aqui, olha, a pipoqueira. Um negócio de café. E essa lixeira aqui, ó. Olha aí, ó. Vamos levar, gente. Olha aí. Que lindo que eu encontrei. Vamos levar. Estava nesse lixo aqui, ó. E aí? Vamos levar. Então, gente, cheguei em casa. Agora eu vou mostrar pra vocês os nossos achados no luxo. Estava lá. E a moradora de lá perguntou se eu queria uma panela, que é uma pipoqueira. E se eu queria também aquele negócio de colocar café. Coar café, sabe? E ela acabou me dando uma lixeira também enorme, né? Vou mostrar agora tudo pra vocês. E lógico que eu fiquei muito feliz. Eu aceitei. Enfim, vocês sabem que eu aceito tudo, né? Não rejeito nada. Eu trago tudo. Gente, vocês sabem disso. A gente se vira. Deus me ajudou a trazer a lixeira e eu trouxe, tá bom? Olha que panela perfeitinha, gente. Olha aqui. Muito perfeitinha. Uma pipoqueira. Ó. E eu amei. Olha que linda. Amei, gente. Olha aqui. Amei, gente. Muito linda. Não é? Aí, gente, tinha isso aqui, que é da Melita, né? Pra colocar o coador. Eu acho que é assim. O filtro. Isso aqui é pra colocar filtro para fazer café. Ó. Ih, gente. Ela me deu essa lixeira aqui. Olha aqui o tamanho dessa lixeira. Olha isso. E eu amei. Tá perfeitinha também. Ó. Muito perfeita. Não tá trincada. Não tá rachada. Nada. Nada, 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 nada. Perfeitinha. Amei muito. Amei muito, né? Essa bolsa aqui de bebê, ó. Olha aqui, gente. Essa bolsa tava lá. E aí, aqui dentro, ó. Tem várias roupinhas de bebê. Olha aqui. Deixaram aqui uma toalhinha. Tá tudo cheirando, gente. Tudo limpinho. Uma toalhinha. Tem uma outra toalhinha também. Mais outra toalhinha, ó. Outra toalhinha. Olha que linda. Gente, tudo perfeitinho. E cheirando, tá? Pode acreditar. É verdade. Mais toalhinha, gente. Deixaram muita toalhinha, ó. Tualhinha. Tualhinha também. Ó, colocaram realmente pra alguém pegar, né? Olha um babador. Ó. Outro babador. Olha aqui. Tem mais babador. Ó. Esse aqui. E deixaram uma fralda. Ó. Essa fralda aqui. E também tinha esse sabonete aqui. Que é da Turma da Mônica. Ó. Ainda tá com cheiro. Bem cheiroso, tá? E a bolsa de bebê, gente. Ó. Tá muito perfeitinha, né? Eu vou doar pra alguém que tá precisando. E é isso, gente. O que não serve pra mim, vocês sabem que eu acabo doando, né? Ó. Amei. Encontrei essa luva aqui, ó. Que é pra pegar coisa country. Ó. Um cinto. Essa sapatilha aqui, que é da Arezzo. Arezzo. Número 36. Olha que linda. Amei. Esse copo. Lembra do copo, gente? Esse copo tá muito perfeitinho também. Ó. Olha aqui, gente, que eu encontrei. Olha que linda. Olha aqui, gente. Que linda. Amei. Ó. É um bule, né? Um bule de louça. Ó. Que show. Isso aqui, olha que lindo. Ó. É de ferro. É de ferro, ó. E parece ferro com bambu. Ó. E eu amei. Não sei pra colocar xícara. Bule. Amei. Vou fazer aqui, ó. Tipo isso, ó. Ó. Olha que lindo. Ó. Amei, gente. Capinha de celular. Um pente rosa. Olha esse pente que lindo. Eu amo rosa, tá, gente? Ó. Isso aqui, gente, eu não sei pra que serve. Ó. Tem um finco aqui, ó. Eu não sei pra que serve isso aqui, não. Mas eu trouxe assim mesmo, ó. Um copo. Ó. Isso aqui é pra colocar água pra fazer gelo. Não tá furado. Lavei. E eu estou mostrando aqui pra vocês. Que tá perfeitinho. Essa bolsinha. Olha que linda essa bolsinha, gente. Ó. Que linda. Fecho tá perfeito. Até esqueci de olhar dentro dela se tinha alguma coisa, mas... Mas não tem. Ó. Não tem nada. E... Tem uma marca inglês aqui. Não conheço essa marca. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Ó. Isso aqui é uma bolsinha. Isso aqui, gente, eu pensei assim, ó. Dá pra você pendurar no carregador. Dá pra você pendurar na tomada. E colocar o celular aqui dentro. Pra carregar, ó. Legal, né? Encontrei isso aqui, ó. Essas vasilhinhas aqui. Eu não sei pra que serve. Mas eu trouxe assim mesmo. Ó. Encontrei isso aqui, mas eu não sei pra que serve. Se vocês sabem, me contem. Um tiquinho de gel, gente, da Bozano. Mas eu trouxe assim mesmo, ó. Ainda tem. Ó. Isso aqui, gente, é da... Dessa marca aqui que eu não sei falar. É um creme de pele. É um creme de pele. Loção hidratante. Rica em silicone de alta hidratação que deixa a pele sedosa e sequinha. Bombom de baunilha. Ó. Amei. Também encontrei isso aqui, ó. Tá escrito que é um condicionador. Cosmeceuta Força Três Pimentas. Eu nunca ouvi falar, gente. Sem sulfato, petrolato e parabenos. Sem sulfato, petrolato e parabenos. Ó. Vocês conhecem, gente? Me contem. Gente, tá cheiaço. Cheiaço. Cheiroso também, tá? Cheiroso. Vou testar. Ó. Amei. É um condicionador. Deve ser caro, né, gente? E com certeza alguém conhece essa marca aqui. Me contem, por favor. Olha, eu tô chocada, tá? Eu encontrei isso aqui da Dove. Sério, gente. Ele tá cheio. Eu vou acreditar, sim, que não se deu no cabelo da pessoa. E a pessoa colocou pra fora. É um óleo de nutrição condicionador da Dove. Cabelos secos. Ó. Gente, tá cheio. Eu queria muito que vocês conseguissem ver, mas tá cheio. Tô chocada. Isso aqui é uma marca hidratante dessa marca aqui, Kinoa. Ó. Ainda tem. E eu vou usar com certeza. Creme de pele, gente. Ainda tem, tá vendo? Ainda tem. Vou usar. Esse aqui é da Nativa Spa. Caviar. Boticário. Cenoura e bronze. Um pós-barba da Malbec, gente. Deixa eu cheirar aqui. Ai, muito cheiroso. Ai, muito cheiroso. Hum, que delícia. É um bronzeador. Ó. Tá cheio. Isso aqui tá falando, gente, que é pós-barba que vira loção. Da Natura. Da Natura Homem. Ó. E tá cheio. Isso aqui também é um pós-barba da Rinode. Tá cheio. Ó. Amei. Amei muito, ó. Bronzeador da Nivea. Ó. Isso aqui, ó. Tá falando que é um antisséptico hidratante. Dessa marca aqui que eu não conheço. Não sei se vocês conhecem também. Gente, tá cheio. Eu fico chocada, gente. Chocada. Tá cheio. Um condicionador da L'Oreal. Eu não tenho dinheiro pra ficar comprando a L'Oreal. Pra ficar comprando esse trem caro, gente. Olha aqui. Joga no lixo. Mas eles jogam e o Senhor me abençoe que eu encontro, né, gente. Então, eu encontrei. L'Oreal. Condicionador. Absoluto reparo pós-química. Deixa eu cheirar aqui. Ó. Tá cheio, ó. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Eu até abri aqui. Ó. Cheiroso. Cheiroso. Isso aqui, gente, é um sabonete líquido da... Quem disse Berenice? Ah. Sabonete líquido demaquilante. Eu amei. Eu amo encontrar isso. Vamos encontrar coisas de maquiagem. Encontrei isso aqui, mas eu não faço a mínima ideia o que é, gente. O que é isso? Tá escrito aqui CK. Ó. CK. Mas eu não sei como que se usa isso. Ó. E aí, gente, encontrei isso aqui, ó. Que é um perfume. A outra parte eu não encontrei. Mas essa parte que eu encontrei, ó. Ele sai aqui. Gente, olha aqui, olha. Ainda tem perfume, ó. Tá vendo? Ó. Cara, é muito cheiroso. O trem é muito cheiroso, gente. É muito cheiroso. Deixa eu encaixar aqui, encaixa. Deixa eu ver o nome. Carolina Herrera. Ferreira ou Herrera que fala? Carolina Herrera. É assim, gente, que fala? Ou Herrera? Porque tá com H. 212 Sexy. 212 Sexy. Ó. Amei! Um pente fino. Vamos passar o pente fino. Isso aqui, gente, eu não sei o que é. Tá escrito aqui Panasonic. Panasonic. Mas eu não sei como que se usa, pra que serve. Me contem. Um bronzeador. Esse aqui é fator 30. Um batom fáceis. Ó. Tem um espelhinho aqui, ó. Falei aqui, ó. É um nude, né? É um nude. Ó. Amei também, é da Natura. Fáceis. Encontrei esse plug aqui, ó. Que é pra carregar celular. Ó. Amei. Deixa eu ver a marca aqui. Hum. Não tem marca, gente. Só está falando que é um adaptador. Ó. Isso aqui também encontrei, né? Que é aquele negocinho que você coloca pra espantar o mosquito. Ó. Encontrei isso aqui, gente. Que não sei o que é. O que é isso? Tem nada escrito. Sei como que se usa, pra que serve. Ó. Aí parece que coloca pilha aqui. Depois eu vou testar também. Porque eu nem vi. Agora que eu tô vendo que tem que colocar pilha aqui. E eu amei, né? Vamos testar pra ver o que é isso. Então, gente. Esses foram os nossos achados de hoje. Eu já espero muito que vocês tenham gostado. Obrigada por terem assistido até aqui. Que Deus abençoe você, a sua casa, a sua família. Abençoa. Por favor, abençoa esse canal. Compartilhando os vídeos. Manda esse vídeo pra alguém. Pra ajudar esse canal a crescer. Pra ajudar a alcançar mais pessoas. E que as pessoas possam ver que... Também, no Brasil, tem lixo bom. É isso. Fique com Deus. Um super beijo. Até o próximo vídeo. E tchau. Tchau, gente. Tchau. Tchau.